Criminoso, apetitoso, mole e giro Corajoso, fraíno, corre do dinheiro Perigoso, aterroriza o tempo inteiro Os pilantra e os polícia façam mal que os maloqueiros Criminoso, apetitoso, mole e giro Corajoso, fraíno, corre do dinheiro Perigoso, aterroriza o tempo inteiro Os pilantra e os polícia façam mal que os maloqueiros Ligeiro, até pro tempo inteiro na favela Guerreiro não gela o inimigo que se ferra na guerra O lança tá na mira e nós não erra Nós engatilha certa depois que mata em terra Na terra, tão enterrado, corpo esportejado Com o crano furado, sem perna ou até sem braço O rato, de mocó, morreu hoje cedo Tava com a língua cortada, com a perna quebrada e sem os dedos Medo, do terror, madruga no gueto O pilantra que não tem, vem se colar, é daquele jeito Tô, tô, olha o barulho do revólver Tô, tô, esse barulho é da PT Tô, tô, esse pus pilantra já resolve Tô, tô, esse daqui é pra me defender Tiros e mais tiros, engatilha os milímetros De uma nove que rage, com barulhos, pode os tífanos Rock, milênio, 380 45, HK e a ponto 40 Não esquenta, não tenta, nós arrebenta Só dou a letra, com os moleque é muita treta Vive na guerra, tatuagem, na costa é o capeta O brinquedo da favela é o colete e a escopeta Criminoso, apetitoso, mole e cheiro Corajoso, fraí no corre do dinheiro Perigoso, aterroriza o tempo inteiro Os pilantra e os polícia façam mal com os maloqueiros Criminoso, apetitoso, mole e cheiro Corajoso, fraí no corre do dinheiro Perigoso, aterroriza o tempo inteiro Os pilantra e os polícia façam mal com os maloqueiros Na barqueira o solzeiro e no bolso os plaquê Patrocínio da vítima perdeu a xeroque Lindo, elegante, as nota de cem Entre o João pagou certinho e quer o mal já três também Vem, vem, no cintão tá mó tirodeio Ali na zona norte o bagulho tá feio Morre um ladrão, outro ladrão, senta o dedo E antes de cobrar já mataram mais um parceiro Guerreiro, crime é traiçoeiro É sério, mas eu sou criminoso e só paro no necrotério Espero que você saia da vida bandida Mas quando eu sair já vou ter virado suicida Rotina minha, beck e cocaína Esclama no nariz para caçar os pilantrinha De madrugada na quebrada dispara a rajada O corpo esticado no chão ninguém fala nada Na lei do silêncio todo mundo tem bom senso Se alguém abrir o pico aqui o clima fica denso Ninguém passa pano porque sabe que rasga o lenço O número de mortes na quebrada é imenso A história da favela eu escrevo por extenso Se eu tombar com pilantra nem penso Criminoso, apetitoso, mole e cheiro Corajoso, fraí no corre do dinheiro Perigoso, aterroriza o tempo inteiro Os pilantra e os polícia façam mal com os maloqueiros Criminoso, apetitoso, mole e cheiro Corajoso, fraí no corre do dinheiro Perigoso, aterroriza o tempo inteiro Os pilantra e os polícia façam mal com os maloqueiros Corajoso, aterroriza o tempo inteiro Corajoso, aterroriza o tempo inteiro Obrigado.